Boa noite! Tem alguém aí comigo? Vamos lá, vamos aí, quem tá aí comigo, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Vamos lá, quem tá entrando? Tem alguém aí comigo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar com alguma coisa errada. Vamos tentar. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos entrar. Vamos lá, quem tá entrando? Só um pouquinho, vamos ver quem tá entrando. Boa noite, quem já tá por aí? Quem já tá por aí, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem já tá por aí, me dá um oizinho. Quem já tá por aí, gente? Quem já tá por aí? Estão conseguindo? Quem entrou? Tá conseguindo me ouvir? Estou conseguindo ver o piquinho, já entrou. Estou fazendo um teste aqui. Ah, está dando para ver já quem... Comenta aí quem já entrou, me diz quem é, por favor. Tá? Hoje eu não quero tomar muito tempo do pessoal. Hoje a gente vai prender uma massa linda, ó. É feito tie-dye. Vai ser bem legal. Essa live eu já fiz no Instagram. E pediram para eu fazer no YouTube agora, porque foi bastante requisitada. E eu vou fazer novamente ela aqui para vocês. Tá bom? Vamos lá, vamos entrando, pessoal. Vamos entrando aí. Vamos falando oi, boa noite. Dá aqui para mim, tá bom? Dá o tabu de palma, né? Quem está entrando... Quem está por aí, já fala um oi para mim. Dá um oizinho para mim, está tudo bem aí com vocês. Fala um oizinho para mim, está tudo bem aí com vocês. Bom, pessoal, quem já entrou aí, eu já vou começar a live, tá? Vou começar, quem quiser compartilhar a live também, fiquem à vontade, eu agradeço E vamos lá fazendo aqui o que a gente tem que fazer Quem for entrando depois, eu vou explicando de novo, tá bom? Aqui estão os produtos da FAB, né, os corantes Eu vou usar hoje o amarelo gema O pink O verde E o azul, tá bom? E essas cores aqui que estão à frente, são cores opcionais Pra vocês quiserem pintar a massa de vocês da cor que vocês desejam, tá bom? Então tem diversas cores que você pode pintar Tem o verde folha O salmão O laranja O verde limão O rosa O azul tifany também é muito, é uma cor muito linda Então eu vou usar esses daqui hoje Que eu acabei de falar pra vocês A receita Eu postei no meu store hoje Filipe, pega aquele caderno pra mãe de corujinha, por favor A receita eu vou passar pra vocês aqui hoje, tá bom? E anotem no caderninho Pra vocês não perdem essa receita Porque é uma receita muito boa Muito legal E... Essa massa de bolo, sim, é uma massa versátil Que você pode fazer Usar qualquer tipo de recheio com ela Tá? Então Já pega O caderno A caneta E vamos anotar esta massa Tá? Deixa eu colocar aqui Vamos anotar esta massa aí Tá? É uma massa muito boa Então dá pra Colocar qualquer tipo de recheio que vocês queiram Tá bom? Ó A massa do bolo São três ovos 150 gramas de açúcar Refinado 140 ml de leite Ou água 170 gramas de farinha de trigo 10 gramas de fermento E três colherzinhas de óleo Tá bom? Se vocês não conseguiram anotar Quem tá me assistindo aí Vocês já... Me fala que eu repito de novo a receita Tá bom? Então vamos lá Eu quero saber quem tá me assistindo De onde que vocês são Me fala aí De onde vocês são Não precisa você pôr, filha Quem é? Vamos se entrosar comigo um pouquinho De onde vocês são? Me fala São Gonçalo, Rio de Janeiro Boa noite, Ju Pérola Boa noite, muito obrigada por estar aqui esta noite comigo Quem não teve a oportunidade de assistir essa live no Instagram Não deve perder essa live Rio de Janeiro, Aline Machado Boa noite, Aline Obrigada por estar aqui comigo Então quem não assistiu a live comigo no Instagram Não perca essa Porque é uma massa super boa, gente Muito legal Boa noite, Aline Vocês conseguiram marcar a receita? Qualquer coisa vocês me falem, tá bom? Se vocês não conseguiram anotar Tá bom? A gente vai fazer... Ó, esta massa aqui Ela é tão boa Que eu lembro pra vocês verem Ó, olha como que ela fica linda Então depende muito do jeito que vocês colocam a massa na forma Ela dá esse efeito Olha que linda que ficou Daí quando vocês vão fazer esse tipo de massa De preferência vocês colocam um recheio branco Que quando partir vai ficar lindíssimo Ou um recheio Pode ser intercalado também É... Um rosa Um recheio rosa Um recheio... Um azul Faz um brigadeiro E colore o brigadeiro também Daí intercala as cores Pode congelar Essa massa Ela estava congelada, gente Eu tirei hoje pra mostrar pra vocês Essa massa Eu fiz na live Do Instagram da Fábio Que eles me pediram Então eu congelei ela Desde aquele dia Foi... A live foi em... Acho que foi no dia 9 de setembro Que acho que eu fiz essa live no Instagram E eu congelei ela Ela dura por 3 meses congelada Olha que linda que fica Tá vendo? Então dependendo do jeito que você coloca A massa que eu vou ensinar a vocês Ela dá esse efeito Aqui na Tereza ela ficou um pouquinho escura Porque eu não protegi Com o... Com a folha... Com papel manteiga Mas hoje eu vou colocar Tá bom? Que por exemplo Se vocês quiserem fazer um... Um nique de cake É... Tem que estar bem bonitinha Aqui as laterais Esse daqui como eu congelei E eu vou fazer pra minha filha No dia das crianças Então eu... Não tem problema Porque eu vou cobrir Tá bom? Então vamos lá gente Alguém aí anotou a receita Eu vou trazer pra cá Muito bacana É muito legal gente Essa receita Foi um sucesso no Instagram Essa receita Foi muito legal Essa receita Porque a gente vai fazer A massa junto Vou mostrar pra vocês O passo a passo Dessa receita Tá bom? Eu vou colocar Minha batedeira Aqui Pra ficar melhor Tá? Tá? Pessoal Acho que tá com um pouquinho De preguicinha Hoje Tá friozinho Devem estar tomando Uma sopinha Quentinha Né? Mas nada melhor Do que aprender Estudar Aprender Nunca é demais Então tá aqui Minha batedeira Eu vou fazer com vocês Eu vou dar uma ligadinha Aqui no meu forno Pra ir aquecendo Porque eu quero mostrar O passo a passo É... Pra vocês Tá bom? Como deu pra vocês Ouvirem aí O meu forno É um forno convencional Tá? Então pode ser assado Em qualquer tipo de forno Que vocês tiverem aí E vamos lá Fazer essa receitinha Primeiramente O que vocês vão fazer Vocês vão bater Vocês vão ter Os ovos Tá? São três ovos Três ovos Deixa eu pegar Deixa eu pegar essa daqui Pra mim Não põe na minha mão E são... E são... 150 de farinha De... Desculpa De... Qual é o seu Instagram? O meu Instagram É... É... Pati Oliver Cake A minha filha vai colocar aí Pra gente Pati Oliver Colocou, Lu? Sim Pati Oliver Cake Tá bom, gente? O meu Instagram É esse daí Debaixo Tá? Eu não sei se aqui Dá pra fixar Desativar Compartilhar Não Não sei onde que fixa No YouTube Não sei Onde que... No YouTube Eu não sei onde fixa Pra colocar Mas é pati Vou repetir Pati Oliver Cake Tá bom? Me siga lá Que tem muita coisa legal, gente Tá bom? Pra quem não me conhece ainda Pati Oliver Cake Tá? Pati Oliver Cake Eu vou repetir De novo A receita Tá? Já pega aí Já anota Três ovos Obrigada, Aline Obrigada É que nem quando eu falo, gente É recíproco, né? Assim A gente A gente que é tão pequena Assim E a Fábio me deu Tanta oportunidade De estar me dando Essa oportunidade De passar um pouco Do meu conhecimento Pra vocês Então, assim É gratificante Pra mim Nessa noite De frio Aqui Tá aí E vocês estão aqui comigo Tá bom? Três ovos 150 gramas De açúcar refinado 140 ml De leite Ou água Eu vou explicar Pra vocês O porquê Que eu vou usar água hoje Tá bom? 180 gramas De farinha De trigo Dez gramas De fermento Em pó E três colheres De óleo Tá bom? Três colheres De óleo Quem não me segue Então já começa Se seguir A Pat Oliver Cofar cake Que já tem Bastante coisa legal Tá bom? Eu tô com a minha Balancinha aqui do lado Eu vou pesar As minhas 150 gramas Gente, eu moro aqui em São Paulo Tá? Se vocês ouviram O barulho de avião É porque eu moro Perto do aeroporto Tá bom? Ah, muito obrigada Que bom Que anotou Que bom Eu coloquei no meu stories Pode repetir o que é, filha? Eu não consegui Eu coloquei no meu stories Também no Instagram A receita tá lá Tá bom? Então na hora que vocês Terminar a live Vocês podem ir lá também Tirar um print Do Da receita E a Ana tá com calma Também depois Tá bom? Então vamos lá Eu gosto da minha Açúcar peneirado Tenho aqui Deixa eu tirar Essa aqui Eu vou colocar 150 gramas de açúcar 150 Já foi E a gente vai bater Em uma velocidade média Tá bom? Em uma velocidade média 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 pra alta Eu coloquei na 8 Na medida de 8 Tá bom? E aqui a gente vai batendo Eu Ó, gente Essa receita que eu tô fazendo É uma demonstração pra vocês Tá bom? Então eu vou usar A forma Essa é 20 por 7 Tá? Essa aqui, ó 20 por 7 Eu coloquei hoje O papel manteiga Nas laterais Porque eu quero que fique Bem branquinha A minha lateral do bolo Tá bom? Então eu coloquei Com papel manteiga embaixo E nas laterais também Essa receita É pra bolo de 1 kg Tá? Então Só que como essa é 20 por 7 Ela vai dar Uma massa Com essa espessura Mais ou menos Tá? É que eu cortei O topo dela Pra mostrar pra vocês Bem bonito Como que fica a cor em cima E tudo depende Do seu forno também Tá bom? Ó Eu vou fazer nessa 20 por 7 Pra fazer a demonstração Pra vocês Mas caso vocês queiram Vocês podem Duplicar Deplicar Essa receita Tá bom? Agora se vocês Querem fazer 1 kg Vocês vão usar Essa aqui, ó 15 por 10 Tá bom? Quem tá entrando Boa noite Vamos se comunicando Comigo Me fala De onde vocês são A gente vai fazer Um creme homogêneo Tá bom? Se vocês tiverem Alguma dúvida Pode perguntar Que eu respondo No meu Instagram Tem bastante coisa Pra vocês verem Tá bom? Essa massa aqui Ela dura 3 dias Fora da geladeira Na geladeira Ela dura Mais ou menos Uma semana Dura mais, né? Mas se tiver tudo Embaladinha Bonitinha Uma semana e meia E no freezer Dura 3 meses Tá? Então eu tirei Do freezer Essa massa Pra mostrar Pra vocês Olha como Fica linda É uma massa Super úmida Ela não pode Pode untar Com desmoldante Ou em vez De usar papel Manteiga Só embaixo Daí Tá bom? Mas assim No caso Eu uso Forma Removível Então quando Se usa Forma Removível É recomendado Que coloque Papelzinho Manteiga Porque se não A massa Ela pode Vazar Aqui embaixo E quando Você coloca Papelzinho Manteiga Ela fica Mas se vocês Têm A forminha Assim Sem ter Sendo removível Entendi Ah Quanto tempo Fica batendo A minha filha Quer saber Quanto tempo Fica batendo Até formar Um creme homogêneo Então Eu uso Ó Eu não tô fazendo Propaganda Nenhuma Aqui Tá gente Mas eu gosto Muito desse Este Do Carlete Tá Eu gosto Muito dele Eu já me adaptei Eu já me acostumei Com Com esse daqui Então se você Não quiser usar O papel manteiga Você chacoalha bem Né Que chacoalha bem E dá uma Espirradinha Só no fundo Tá bom Ó Já tá ficando Uma massa Super bonita Eu vou mostrar Pra vocês Tá bom Eu vou A gente vai usar Ó Como eu falei Pra vocês Nessa massa Tanto vai Leite Quão Água Eu vou explicar Pra vocês Agora É um Delícia Tá assistindo A minha live Nessa Que você É Essa Essa Eu vou fazer O tipo Leite Porque é assim Nos corantes Eles contêm Óleo Tá Então por isso É necessário Que a gente Chacoalhe bem Pra ficar Bem misturado Porque se você Pegar o corante E já derrubar Vai sair O óleo Primeiro Tá Então como a gente Não quer uma massa Embatumada De óleo Né Porque já tem óleo Aqui no corante Que a gente Quero usar A gente vai utilizar A água Tá Então hoje A gente vai usar 140 ml De água A massa Bem bonita 140 ml Eu gosto De usar Água Morninha Tá bom Então vem aqui Espera bater aqui Já tá bom E a massa Vou mostrar Pra vocês Eu vou colocar 20 segundinhos A minha água Pra aquecer Tá Olha essa massa Gente Que coisa mais linda Eu sei que vocês Gostam ver De pertinho Ó Tá vendo Vou baixar aqui Pra vocês Verem Ó Olha que linda Essa massa Tá vendo É nesse ponto Que tem que ficar Tá gente Aí eu volto Aqui A minha água Já aqueceu É 20 segundinhos Só Tá bom Gente 20 segundinhos A minha massa Já aqueceu Eu vou ligar No 4 Boa noite Velha Amor É minha mãe Boa noite Mãe Lindezada Minha vida Eu vou Eu vou Colocar a água Aos pouquinhos Tá bom Em fiozinho Ó Acho que dá pra vocês Verem daí Tá Eu vou acrescentando Ela aos pouquinhos Por que que eu abaixei A velocidade Pra 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 não espirrar A água Na gente Tá bom Então você vai colocando Aos pouquinhos E depois que você Acrescentou A água Você vem com o óleo São apenas Três colherzinhas De óleo Só Tá bom Gente Eu uso esse Tá Vocês usam Da preferência De vocês Pode ser De milho Pode ser De canola O que vocês Tiverem aí Na sua casa Tá bom Então tem aqui Eu vou colocar Três colheres De óleo Porque eu não quero Uma massa Muito É Oliosa Porque já tem O óleo No corante Tá Coloca Aos pouquinhos Também Devagarzinho Pra misturar Direitinho É pouca coisa Não precisa encher Muito Não Tá Três colheres Deixa bater Por mais um minutinho Até misturar Tudo direitinho Tá bom Bem Um minutinho Até que se misture Bem Gente Vocês estão conseguindo Entender tudo Direitinho Né O que Pega o cabo Com o corante Pra carregar Ó Já é o suficiente Tá bom Já é o suficiente Então tá bom Estão conseguindo Entender Que bom Gente É isso daí Eu não vou usar Mais a batedeira Vou colocar pra lá Uma batedeira Pesada Pra quem tem Sabe Tem que ter Muc Deixa eu pôr aqui De volta Aê E agora A gente vai Ó Quem quiser É opcional Tá bom Gente É opcional Eu vou colocar Porque eu gosto Bastante Uma tampinha Meia tampinha De essência De baunilha Opcional Tá bom Ó Bem pouquinho Meia tampinha Tá Hum Vai entrar aí não Não Ó Ó Opcional Então agora A gente vai Colocar 170 gramas De farinha Olha gente Eu vou explicar Uma coisa Pra vocês Não são Todas As confeiteiras Que fala isso Tá Pode notar Vocês podem assistir Live Várias lives Que vocês tiverem Se tiver Alguma Que já Falou Vocês me Falem Mas eu Vou falar Pra vocês Bolo A gente faz Com farinha Que seja Embalada No papel Tá Eu sei que tem Muita gente Que usa As farinhas Que vem Que vem Em saco Dá super Certo Também Mas as Vezes Vocês fazem Um bolo E fala assim Meu Deus Por que Que o meu Bolo Muxou Por que Que o meu Bolo Tá Embatumado O que Que aconteceu Com o meu Bolo As vezes É o fermento Que vocês Estão usando Mas Muitas Das Vezes É a farinha Que vocês Estão usando De saco Porque A farinha De saco Plástico Ela Obtém Umidade Então As farinhas Que vocês Vão usar Elas estão Úmidas Então Por isso Eu Patrícia Eu dou Preferência Para as farinhas De saco Posso Qualquer farinha De trigo Do tipo 1 Que vai Dar Super Certo Porque As vezes As iniciantes Não sabem Disso E daí Fica preocupado O que Que aconteceu Com a minha Mata Muitas vezes Pode ser A farinha De saco Tá Então Pega essa dica Aí Anota Essa dica Que é Muito Importante Tá Como Eu vou Fazer Eu gosto De usar Muito Essa farinha É que Eu estou Fazendo Esse bolo Aqui Que é Para Demonstração Para vocês Eu vou Usar Para fazer Um bolinho Para minha Filha Também Direito As crianças Mas Quer ver O que Eu uso Para fazer Os meus Bolos Dos meus Clientes Eu gosto Dessa farinha Gente Venturelli Tá aqui Para pão Mas ela é Uma farinha Puríssima Eu sei Que não é Em todos os Lugares Que vão achar Mas tem O Mercado Livre Aí Não fazendo Propaganda Do Mercado Livre Que vende Aí E entrega Para o Brasil Inteiro Ela é Ótima Branquinha Eu já Anotei Mesmo A farinha de trigo Em saco Úmida Agora eu vou Procurar Procura Você vai Ver A diferença Até quando Vocês Foram Quando Quando Você tiver Farinha de trigo No plástico Pega Ela na colher E passa Cinco dedos Tipo Dá uma Amassadinha Ela não vai Se desfazer Rapidamente Agora A de papel É diferente A do papel Ela retém A umidade Então Elas sempre Estão mais Sequinhas Principalmente Nessa época De De frio Ou de calor Dependendo Onde que Vocês armazenam Elas ficam Super úmidas Gente Tá Então vamos lá Deixa eu colocar Aqui A gente vai Besar Aqui Tá bom Então é 170 gramas De farinha Opa Passou Um pouquinho Vamos tirar 170 gramas 170 gramas Eu já misturo O O meu fermento Já ali junto Já da farinha Tá bom São 10 gramas Então tem que ter 180 180 E dou uma misturada Já aqui Tá bom Já misturo Aqui E já coloco Aqui Para peneirar Eu gosto De peneirar Na hora Para ficar Bem fininha Tá Mexendo Sempre De baixo Para cima Para a gente Não perder A eração E o ar Que é importante As bolhas Se vocês quiserem Já deixar tudo Prontinho Já Ou Secos Já tudo Peneirados Já pode Tá bom Gente Antes Faz uma Mesamplase Bonitinha Já pode Já tudo Separadinho Pode colocar Farinha O fermento Tudo junto Tá bom Não tem problema Não Então Aqui A gente Vai Mexer De baixo Para cima Mexe A farinha Nunca pode Ser batido Na batedeira Tá Gente Sempre Com a ajuda Do fuê Sempre De baixo Para cima Tá Eu separei Aqui Os meus Potinhos Que eu vou Colorir Já tá bom Não pode Que mexer No muito Também Só venho Aqui Com a espátula Rasco As laterais Para ver Que está tudo Misturado Mesmo Tá Eu tenho Eu tenho Aqui Os potinhos Que eu vou Colorir A massa Tá bom Então eu vou Colocar Não tem Quantidade exata De cada A quantidade De massa Não Tá Ó Então aqui Se vocês Quisessem Fazer Uma cor Só Era nesse Momento Que vocês Iam Colorir Tá bom Uma cor Só Se vocês Quisessem Fazer Como a gente Vai fazer Colorida Coloca um Pouco De massa Aqui Um pouco Aqui Aqui Ela dá Certinho Uma massa Para bolo De um Quilo Tá Gente Para fazer Um bolo De um Quilo Tá Bom E como Eu falei Essa massa Vocês podem Usar Qualquer Tipo De recheio Tá Então vamos lá Vamos colocar Ó Chacoalhar Bem Pra misturar Bem O óleo Vou usar O amarelo Gema Tá Amarelo Gema Venho Delicadamente Ó Venho Delicadamente E vou Mexendo De baixo Pra cima Não se Preocupem Gente De colocar Muito Corante Tá Vou explicar Pra vocês O porquê O corante Quando ele Entra Em contato Com O calor Ele Aumenta A intensidade Dele Da cor Tanto No calor Como No frio Na geladeira Quando vocês Querem colorir O bolo De preto Ou vermelho Se vocês Coloquem Pra descansar Na geladeira O preto E o vermelho Eles Com o descanso Eles atingem Uma cor Muito Rapidamente Então Às vezes Vocês Ficam Preocupadas Ai Por que O meu Vermelho Não chegou Na cor Deixa descansar Um pouquinho Ou Também Se vocês Querem Chegar Numa cor Mais Rápido Sempre Façam Um fundo De cor Primeiro Com o vermelho Vocês podem Colocar um Rosa E Daí Vocês vão Intercalando O vermelho Com o preto Vocês podem Colocar um Azul Um marrom Pra ter um Fundo de cor Primeiro Tá bom? Aqui Vamos colocar O rosa O pink Tá bom? Gente Essa live No instagram Ela foi um Sucesso Foi muito Legal Daí Me pediram Pra fazer Aqui no youtube Também Pra deixar Salva Ali já No youtube Ai Que duro Que tá Aqui E com certeza Vai ser sucesso Também Porque a Fabi É sucesso Né Então Vamos colocar Aqui o Rosa Não tem Quantidade Específica Tá gente É dar uma Apertada Assim Só mexer Bem E dar uma Apertada E bora Mexer Também De novo De baixo Pra cima Olha como Que ela Fica Linda Fica lindo Gente No meu instagram Eu fiz uma live Esses dias No meu instagram De uns Cupcake Pras crianças Quem tiver me seguindo Quem me seguir aí Que estiver me assistindo Pat Oliver Cake Vai Olha 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 Esta cor Essa massa Gente Estão conseguindo ver Né Olha que coisa Mais linda Ó Olha que cor linda Gente É qualquer Não é só criança Que ama um bolo Desse não Adulto Também É uma surpresa Ver um bolo Colorido Desse Quando corta Assim as fatias Fica lindo Gente E aí Depende muito Do jeito Que você coloca Na forma Pra dar essa Esses coloridos Tudo misturado Vamos usar o verde Agora Verde Também não vamos Muito Ó De baixo Pra cima Mexendo Delicadamente Pra gente Não perder A aeração Tá bom Da massa Que isso é importante Vocês conseguem perceber Assim mexendo direitinho Desse movimento De baixo Pra cima Que mesmo depois Que vocês colocam O corante A massa Ela No tempinho Que eu tô mexendo Essa daqui já Tá cheia de bolo De ar aqui Porque foi uma massa Bem batida Bem certinha Tá Não sei se vocês Conseguem ver Mas Vou abaixar aqui Pra vocês verem Ó Tá cheio de ar Aqui ó A minha massa Cheio de bolinha Então é isso Que é importante Tá Meu verde Que eu já colori Quem me seguir Gente É Eu vou tá fazendo lives No meu Instagram Também Pra ensinar Várias coisas Tá Esses dias Eu fiz uma live No meu Instagram Lá Como tava falando De De Quente Divertido Depois que terminar Aí A live Vocês acessem lá Pra vocês verem O que é divertido Pra fazer Pro Dia das Crianças Gente Foi muito legal Muito legal Mesmo Porque é uma coisa Diferente Acessem lá Depois O Patty Oliver Cake Tá bom Que vocês vão Vão ver Quanta coisa Legal Tem lá Olha só Que linda Que tá Ficando Mexe delicadamente Esse rosa Aqui Ele ficou Lindo Maravilhoso Ficou Bem Bem Pink Mesmo E é isso que a gente quer A gente quer cor A gente quer vida Nas coisas Nas cores Que é isso que é importante Todo mundo que tá aí Conseguiu anotar A receita Que eu passei Gente Dessa Dessa massa Se conseguiu Quem tá aí Não conseguiu Pode pedir Que eu vou Colocar a massa Aqui no forno E vou Passar de novo Pra vocês Tá bom Essa massa Que eu não sei Se vai dar tempo De vocês Verem a laçada Mas Quem me seguir No Instagram Eu vou tirar foto A Fábio também Vai postar Tá bom Porque eu vou tirar foto Depois Então a forminha Já tá aqui Já preparadinha Eu coloquei O papel manteiga Aqui nas laterais Eu vou tirar daqui Pra mostrar pra vocês Quero que vocês vejam Aqui como que eu vou colocar Aqui Eu sei que vocês gostam de ver Então Ó Tá aqui Né Ó Bonitinho Eu vou vir Com a minha massa E vou aqui Colocar Aleatoriamente Ó Um pouco do rosa Um pouco do amarelo E elas vão se encontrando Vai se misturando Vou encostar aqui Ó Tá vendo Agora eu vou colocar O azul Conforme vocês vão colocando É o jeito Que vai ficar a cor Tá bom Olha que coisa linda Que vai ficando Gente Ó Tá vendo Isso aqui é muito lindo Então conforme vocês vão Colocando É o jeito que vai ficar Aí depois a massa Quando vocês cortarem Tá bom Fica muito lindo É sucesso É sucesso Garantido Essa massa A gente não pode desperdiçar Nada A gente vai colocar aqui De novo Aqui ó O rosa Vamos colocar aqui O amarelo Então conforme vai colocando É o jeito que vai ficar A massa por dentro Tá Fica muito bonito Eu já mostrei ali Pra vocês Como que Que ficou a primeira Que eu fiz Tá vendo Olha que coisa mais linda Gente Que ficou Que fica Deixa eu lavar Com minha mão Vocês estão vendo Que bonita Que ficou Então olha É esse jeitinho Aqui ó Dá três batidinhas Tá E vou levar Pro forno Agora Tá bom Gente Então É Deixa eu colocar Aqui assim Vou levar Ao forno Agora Por uns Vinte Deixa eu Lergui aqui Mais um pouquinho Vou levar Ao forno Agora Mais ou menos Por uns Vinte minutos Vinte e cinco Eu acho Que não vai dar Tempo Porque senão Vai ficar Uma live Muito comprida Mas Quem tiver Quem me seguir No instagram Quem me seguir No instagram Eu vou postar A foto De como Ficou Essa massa Por dentro Pra vocês Tá bom Mas ó Vocês viram Que ficou Linda Né Deixa eu pegar Uma Deixa eu pegar Oi Eu coloquei no forno Lá Vou colocar agora Vou falar agora Lini Eu coloquei no forno Pré-aquecido A cento e oitenta Graus Vou deixar Uns vinte e vinte e cinco Minutos Tá bom Alguém que tá aí Não anotou a receita Quer que eu repita A receita Novamente Então quem não me segue Lá Eu sou a Pathy Oliver Coloca aqui Pathy Oliver Cake Pras pessoas Verem aí Quem que é a mamãe Instagram Pathy Minha filhinha vai Por ali pra mim Que ela tá me ajudando Que ela tá sendo Minha assessora Hoje Pathy Oliver Cake Aí ó Pathy Oliver Cake Então esse é o meu Instagram Tá bom gente Eu vou postar Essa massa Que eu fiz No meu Instagram Porque a FAB Pede pra gente Tirar foto E mandar pra eles Então eu vou tirar foto Eu vou postar No meu story Eu vou postar No meu feed Novamente Vai tá a receita Lá também Pra quem não conseguiu Anotar a receita Aí E Vai ficar uma massa Muito legal Como eu já falei Pra vocês O resultado Sempre vai ser Não sei É Sempre vai ser assim Essas cores Que nem eu usei Essas cores Como eu falei Pra vocês Conseguiram anotar As cores Que eu falei Vamos lá Esse O azul Tá ali E o pink Então gente Ó Pra chegar Nessa cor Pra chegar Nesse resultado Nessa cor Aqui Eu usei O escorante Amarelo Gema O verde O verde O verde O verde O verde Tá gente O verde O pink Tá O pink E o azul Tá bom Pra chegar Nessas cores Ai Patrícia Eu não quero Essas cores Sinta-se A vontade A sua Creatividade Que manda Sinta-se A vontade Porque a Fab tem Diversas Cores Né Eu trouxe Algumas aqui Pra vocês Verem Né Que tem Mas são Diversas Cores Lilás Rosa Salmão Verde Limão Eu vou fazer Ainda com Verde Limão Que eu acho Uma cor Super linda Tem o verde Folha Também Sol Amarelo Tem o laranja Então gente A criatividade De vocês É quem Manda Patrícia Não quero Fazer um Bolo Efeito Tie-dye Quero Fazer um Bolo Com uma Cor Só Ou Cores Intercaladas Sem problema Nenhum Só dividir As formas É que tem Gente Que quer Aquele Bolo Rainbow Do arco Íris Então vamos Pegar Essa massa Que eu Passei Para vocês Vamos Colorir E vamos Colocar Em cada Forma É Vamos triplicar Né Essa receita Se vocês Quiserem Um bolo De Se vocês Quiserem Um bolo De um Kilo Então tem Que ser Três Formas De 15 Por 10 Tá bom Mais ou Menos Umas Vai dar Umas 150 Gramas Em cada Forma Tá bom Se vocês Querem Um bolo Maior É só Triplicar O tamanho Da Da Massa A quantidade Da massa E fazer Um bolo Maior E com Outras Cores Também Quero colocar Cinco cores Coloca Cinco cores A criatividade De vocês Tá bom Então Quem não Me segue Me siga No instagram Porque eu Vou estar Fazendo live Essa semana Que vem Eu vou Dar uma live Eu vou Ver um tema Ainda Eu acho Que vai ser Do dia Dos professores Dia das crianças Dia das crianças A mamãe Já fez Eu já fiz Uma live Pro dia Das crianças Deixa eu Aumentar Um pouco Mais Aqui Eu já fiz Uma live Pro dia Das crianças Já Que foi O copinho Lá Pega Dá Tá carregando Ali Né Não Não Eu ia mostrar Pra vocês Como que ficou Super lindo Mas Gente Fica muito Bonitinho Gente O cupcake Diferenciado Jéssica Boa noite Minha filha Amou Gente Isso daqui São coisas Que não tem jeito Criança Adora Jéssica Minha irmã Oi irmã Nem vi que você Tava aí Viu Mas agora Eu peguei Aqui o tablet Eu vi Vou ver aqui Agora se tem Alguma pergunta Pode repetir Anotado Eu anotei Mesma farinha Vamos ver Eu vou mostrar Pode mostrar Novamente Os corantes Que você está usando Por favor Cheguei depois Aline Você conseguiu pegar Né Agora que eu passei Por último Aqui né Os corantes Que eu usei Ju Pérola Assim é uma Boa ideia Para as Crianças Pode fazer Um vídeo Com o bolo Decorado Podia fazer Um vídeo Eu vou Fazer Podia fazer Um vídeo Com o bolo Decorado Com essa Eu vou Fazer Eu vou Fazer No dia Das Crianças Eu vou Como Que nem Estou falando Para vocês Eu guardei Essa massa Deixa eu descartar Eu guardei Essa massa Vim Só os corantes Estão muito Ah tá Eu guardei Essa massa Para mostrar Para você Gente Que pode Congelar Eu vou Usar Eu vou Fazer Um bolo Para minha filha No dia Das Crianças Então Eu vou Usar Essa que Eu estou Fazendo Aqui E vou Usar E essa Que eu estou Assando Aqui Também Tá bom Daí Eu vou Fazer Esse vídeo Fazer um vídeo Não Eu vou Fazer Uma live No meu Instagram Montando Esse bolo Para vocês Combinado Quem quer ir Então Ela já me pediu A Lini Já Me pediu Quem foi A Ju Pérola Para fazer um vídeo Então Fazer um vídeo Com o bolo Decorado Com essa massa Eu vou fazer Então Quem me seguir No meu Instagram Patioolibicake Eu vou fazer Esse bolo Decorado Eu vou fazer Um recheio De brigadeiro Vou fazer Um recheio De ninho Tá E vou Passar Essa receita Para vocês Do meu Recheio De ninho Trufado Mas isso Só para quem Vai me seguir No Instagram Que vai ver Essa receita Aí Tá De ninho Trufado E eu vou Fazer Eu vou Eu vou Decorar Eles Para vocês Sim Esta Do forno Tem que comer Com chá Essa Essa que está Falando Aí É uma amiga Minha Apática Ela sempre Me ajuda Aqui Nas minhas Lives Hoje A minha filhinha Aqui Minha filhotinha Que está dando Um apoio Para mim E ela E ela Ela comeu Um pedaço Dessa massa Que eu Fiz Gente Ela amou Ela tomou Com um chazinho Mesmo Aqui na minha casa Ela amou Essa Essa massa Quando será A próxima live Vai ser Vai ser no meu Instagram Eu vou Eu aviso No Instagram Nos stories Tá bom Eu aviso No meu story Que dia Que vai ser O dia das crianças Vai cair Numa quarta-feira Vai cair Numa quarta-feira Então Vai cair Numa quarta-feira Então No dia 10 Numa segunda-feira No dia 10 Eu vou fazer Essa live Para vocês Tá bom No meu Instagram Decorando Este bolo Tá Eu não vou fazer O recheio com vocês Porque eu tenho Que já está Já com o recheio Pronto já No bolo Para eu decorar Esse bolo Para vocês Mas É Eu vou fazer Vou decorar Junto com vocês Esse bolo No meu Instagram Tá bom Hum Delícia Ótimo Então Ó Já me segue lá Porque eu vou Eu vou Eu vou Não tenho Um canal no YouTube Ainda Mas vou fazer Vou Tem muita gente Me pedindo Então Agora É Eu vou tirar Esse tempo Também Para poder Eu tenho Fechar a porta Eu vou poder Não Não é para fechar Abre Desculpa Eu vou Eu vou poder Tirar Esse tempo Maior Esse tempo Maior Para poder Passar Essas coisas Para vocês Também Porque tem Como assim Para quem não me conhece Eu morava no Japão Então tem muita gente Que me pede Para me fazer Para ter um canal No YouTube Para eles poderem Me assistir E eu passar Um pouco Do meu conhecimento Para vocês Tá bom Então é isso Gente Que eu vim Mostrar para vocês Hoje Não vou tomar Muito tempo De vocês Então É O resultado Da massa É esse Como eu falei Para vocês Corante Da FAB Tá Obrigada Vocês Que tiraram O seu tempo Ficaram aí Comigo Eu vou tirar A foto Depois E vou mostrar Para vocês Como ficou Essa massa Que a gente Fez na live Como ela demora Um pouquinho Uns 20 25 minutos Vai ficar Muito tempo A live Fica muito Comprida Tá Mas o resultado Vai ser Dependendo Do jeito Que vocês Colocarem A massa Na forma O resultado Sempre vai sair Nunca vai sair Igual Porque as vezes Você coloca Um pouco a mais Um pouco a menos Do Das massas Né E O resultado Vai sair Lindamente Também Mas quem me seguir Eu vou tirar foto Depois que assar Também eu vou tirar foto Para a FAB Para ver como que ficou Esta massa Mas o processo O resultado É esse Como eu vim mostrar Para vocês Tá bom Olha que coisa linda E gratidão Para vocês Que ficaram comigo Aí Até esse horário Que Deus abençoe Que Deus ilumine Cada um A vida A casa De cada um De vocês Tá bom Um grande beijo Fiquem com Deus E até A próxima Tá bom Gente Então Nunca se esqueçam FAB É o melhor Que tem no mercado FAB É premium Tá bom Um beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus